O glorioso Milton Gonçalves O falecido ator Milton Gonçalves Infelizmente, né Ele nos deixou ano passado ser grande ator brasileiro E até internacional, porque ele fez, por exemplo Beijo a Mãe Aranha, Kickboxer 3 Fez outras produções internacionais também Novela, Zorro Total Muita coisa o Milton Gonçalves fez E só lembrando, pessoal Amanhã tem live com o grande jornalista Rodrigo Bueno Ele, por exemplo, comentou a final da Libertadores De 2012 pela Fox Sports Que o Corinthians foi campeão Quem foi campeão, Paulo? Corinthians, óbvio Primeiro jogador do Corinthians sempre comentou Rodrigo Bueno Ele também entende muito de Cinema, de cultura mesmo Que ele fazia o pontapé inicial na SPN Junto com o Rodrigo Monsanto falando de cinema, de cultura Os lançamentos, ele fazia isso aí Tanto que eu já ganhei ingresso disso Já ganhei bastante Coisa lá da SPN nessa época Entre 2007 e 2008 Sexta-feira tem live com o William Bousa Luiz Senna e o Charada A gente vai falar do B7Arte, 8h30 da noite Domingo vai ter o Bazar da Sétima Arte No Belas Artes Rua da Consolação 2423 A Consolação aqui em São Paulo Quem for de São Paulo Ou de quem puder ir Que for no interior Ou de outro lugar, né? O Givaldo pegar o avião O Paulo, você também pegar o avião O Alexandre pegar o avião Vem com o São Paulo no bazar A gente vai com o dinheiro E chega aí falido, né? A gente vai ter um monte de coisa Inclusive vai ter vários VHS Vamos guardar dinheiro É E também Pois é E lembrando que Próxima segunda Antes do Roda de Cinema Eu e o Paulo Vamos falar com Ayrton Gustavo Crato A gente já falou com o Silvio Santos Agora vamos falar com o Faustão Do Rei da TV? Ô, louco meu Do Rei da TV Quer assistir a segunda temporada Do Arton Gustavo Crato E você vê que ele tá bem diferente Porque ele teve que engordar uns quilos Pra fazer o Faustão Foi Foi E da vida de atua Vamos ver se vai ter a terceira Vamos ver se vai ter a terceira temporada Eu acho que não Na verdade tá bem organizada Acho que as duas temporadas Eu acho que não precisa não É É, eu também acho que não Tá bem Pois é, vamos ver, né? Sim, sim É E vamos começar então Qual foi o primeiro filme dele? O Grande Momento, né? Do Milton Gonçalves Primeiro filme? Foi O Grande Momento O Grande Momento Não, eu não conheço esse filme Isso Foi o primeiro filme dele É antigo já Tem no YouTube esse filme aí Eu ainda não vi, mas tem no YouTube É O Grande Momento de 1958 Foi o primeiro filme dele Ele trabalhou também Em Vidiante Rodoviário Só me ajuda Antes de a gente começar a falar Dos filmes e da obra É, Paulo Givaldo Alexandre Me ajude a resgatar o início dele Como que ele começou? Por favor O Grande Momento Em Vidiante Rodoviário Quando que é assim As primeiras obras Que vocês lembram também? É, o que eu sei É que ele começou no teatro, né? Ele ficou apaixonado pelo teatro É Ele trabalhava numa gráfica E Estava imprimindo panfletos De uma peça E ganhou dois ingressos E já era fascinado pelo cinema E quando foi ao teatro Ele se encantou E viu o que era aquilo Que ele queria fazer Agora os primeiros trabalhos A gente tem que dar uma pesquisada Eu não sei Não sei realmente Eu lembro Os irmãos Coragem Mas isso Já é mais pra cá O Vidiante Rodoviário fez também Exatamente O Vidiante Rodoviário fazia também, né? É, ele fez de Vila Sésamo O Bem Amado Que é clássico Com Gracindo Porque na verdade Tem até uma história Assim porque Até entrando já no mérito Ele O Milton Gonçalves Ele foi convidado Para fazer o padre O papel do padre Hipólito O padre Hipólito Que era do Roque Santeiro Ele ia ser o Ele na versão censurada Né? De 1985 Ele ia fazer o padre Hipólito Do Gracindo Né? Mas aí Houve, né? Era tudo uma época ali Né? Voltada À censura Né? Aí Em 1985 Ele retornou Fazendo o papel De um advogado Né? Na qual ele sofre Preconceito racial também Por parte do personagem Do Lima Duarte Que o Lima Duarte A gente até falou ontem dele Né? Que era um personagem Que era um vilão Né? Mas o público Começou a A gostar dele Né? Se apaixonou É, não É algo até meio irônico Né? Assim, né? Porque mesmo ele fazendo Né? Várias atrocidades Né? Até mesmo Sendo uma pessoa Interamente preconceituosa E ele conseguiu Agradar o público E também Ele que Mas antes Mas aí no caso A gente estava falando Do Roque Santeiro Até estou aqui Até estou aqui Com o DVD Do Pecado Capital Né? Todo eleito Que estava No Roque Santeiro Censurado Foi para o O Pecado Capital Né? Então o Bete Faria Foi isso do corpo O Lima Duarte E o Milton Gonçalves Foi num papel Realmente Meio divisor também Assim Até na carreira dele Né? Porque ele fez Um psiquiatra Que também No personagem Do Lima Duarte Que era o Salviano Também tem um preconceito Também contra ele Né? Como é? Porque A Débora Duarte Que era a filha Que é a filha dele Do Lima Duarte Né? Não A Maduval Fazia também A filha dele Na novela Né? É a que cuidava Né? Começou a fazer A terapia Com ela E foi Um papel ali Exatamente assim Né? Que é a Janete Clare Realmente Fez Ousou Em colocar Um psiquiatra Negro Né? Exatamente Até formado Acho que até Não estou lembrado Porque ele até O personagem Até formado Fora do Brasil Né? E que Na versão De 98 Acho que foi A Glória Pérez Que escreveu Colocou O Antônio Pompeu Também Fazendo o psiquiatra Também Ou seja Ele sempre foi Assim Né? Ele sempre Encarou Grandes desafios Até mesmo Depois de falar Também A Rainha Diaba Também Que é um Sim No caso Contora Clássico Também Do cinema E é uma Essa questão Do Milton Gonçalves Fazer um psiquiatra Ou personagem Desse tipo Era uma luta Dele também Porque além De ator Diretor Ele era um Grande ativista Né? Dos direitos Dos negros Né? Então ele buscava Fazer personagens Que fugissem Daquele estereótipo Típico Que eram Dados Às pessoas Da raça negra Então Tem vários papéis Que ele faz Que fogem Deste estereótipo Que ele queria servir De exemplo Das crianças Pretas Assistirem Na TV E se espelharem nele E tentarem Melhor E a própria Janet Clare Cumprou essa ideia Até mesmo Aí depois Foi a vez Do marido Da Janet Clare O Dias Gomes Fez com Mandala No Mandala Ele era um advogado Também formado em Harvard Eu não sei Se eu estou confundindo Mas eu acho Também Que eram dois personagens Também Que eles tinham Que tinham Formação Fora do Brasil Também Que tinham O núcleo dele Da Mandala Era ótimo Era ele Grande Otelo Ruth de Souza Aide Lennar Maria Silva Ou seja Tanto o Dias Gomes Já Janet Clare Sempre foram visionários Também Em fazer as suas obras Certo Bom Então Paulo Já começando Põe o filme na roda Eu vou Eu vou colocar Eu vou colocar O que está aqui Antes que eu me esqueço É o Carandiru Exatamente O papel dele É mais um filme Dirigido pelo Pelo Bambeco É O Bambeco É O Bambeco Fez muito sucesso A gente até falou Muito dele Várias curiosidades É só ver a live O Milton Então sabe se ele está Em outras histórias Paulo Por curiosidade Ele está em outras histórias Na série Pós-Carandiru Ou não Eu não estou lembrado Eu não estou lembrado Eu não assisti muito bem As outras histórias É uma espécie de pinhoque Eu sei que o Orton Graça Está Um dos poucos episódios Que eu vi Eu vi o Orton Graça É que o Lázaro 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 E o papel dele Remete também Lembra um pouco Do sonho de liberdade Porque ele não quer Sair da prisão Ou seja Fica aquela Ele já está Na hora dele ir embora Mas ele criou Tanto a afetividade Ali da prisão Que quando chega A hora dele Ele tenta causar Um tumulto Para ele retornar Para a prisão É porque O Carandiru É um trabalho Ali em conjunto Ou seja Todo o elenco Ali se sobressai E a presença Do Milton Gonçalves É sempre marcante Seja ela em participações Se a gente pegar A filmografia Ou também Os trabalhos dele Em série e TV É gigantesco E o Carandiru Vem da presença dele Embora seja Pequena Mas marcante Porque a gente Lembra exatamente Das cenas Mesmo fazendo muito tempo Que eu não assisto E em razão Exatamente disso Que eu falei A presença marcante dele Em cena A gente raramente Esquece Uma participação dele Seja bom E o Carandiru Não foge à rota Certo Então, Givaldo Carandiru De 2003 Focando na participação dele Como o Paulo falou O Miro Gonçalves Se você for pegar A filmografia dele Ela é muito extensa Só que Uma grande parte Ela consiste em Participações especiais Então São São cenas Que ele É Pouco tempo de cena Né? Que ele tem Alguns filmes desses Que a gente vai citar aqui Mas são pontas Relevantes São participações importantes Inclusive essa Do Carandiru Que ele faz O seu Chico Né? É Acho que É Acho que o meu personagem É esse Que é justamente O seu Chico O seu Chico, né? O seu Chico Que é justamente Como o Paulo falou Ele parece um pouco Com aquele Aquele personagem Do Sonho e Liberdade É um personagem Que ele é bem respeitado Pelos demais prisioneiros Embora ele não tenha Assim Uma Uma aproximação Tão Comum Quanto os outros prisioneiros E é uma atuação Que, como eu disse Ele tem pouco tempo De tela Mas é uma Uma participação Que você não esquece Ele marca bem O O personagem dele Ele defende bem O seu personagem E o Carandiru É um grande filme Tá repleto De E outras participações Especiais Alguns Alguns tem mais tempo De tela do que outros Mas é um grande filme Esse aí é mais Um daqueles trabalhos Que Você não esquece Apesar do pouco tempo De tela Que ele tem Certo Alexandre Carandiru Carandiru Vai ser um pouco repetitivo Que eu vou falar Porque eu concordo Pernamente com o que o Paulo Falou E com o Divaldo Também Citou Eu acho A comparação Que foi feita Foi muito feliz Do Paulo Com o Personagem Do 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 É Como foi o nome Do Margot Frima Margot Frima Sim Margot Frima E eu acredito Que ele vive Não só O personagem Mas a própria Mas era do Margot Frima Que você tá falando Paulo Ou aquele outro Era o do Margot Porque tinha um outro Também Que não queria Sair Que aí até Usa o outro Como refém E depois se enforca Dá pra se inspirar Em dois É Então eu acho Que tem essa semelhança São bastante semelhantes São dois veteranos Ali Na cadeia Que já não querem Mais sair Já acho que O lugar deles é ali E tem aquela Respeitabilidade Por parte dos outros Carcereiros Carcerários Aliás Então é muito Semelhante o personagem Mas ao longo Da carreira dele Eu acho que também Dá pra comparar muito Com o Margot Frima Que também tem Vários papéis Coadjuvantes Várias participações E poucos filmes Que eles são Os protagonistas Porém Como disse muito bem O Givaldo Paulo Qualquer pequena participação Do Milton Gonçalves Ela é muito marcante Tal a presença A luz O brilho que ele tem em tela E em Carandiru Não é diferente Ele tem uma participação Que não é muito grande Mas ela é bem marcante Aliás Carandiru Tem um elenco estelar Ali Tem várias participações É um filme que eu adoro Um grande diretor É um filmaço Um grande filme E eu acho que o Milton Fez um excelente trabalho Ali Agrega bastante Pra obra Sim Carandiru Eu assisti no cinema Na época Eu assisti Excursão da escola Eu tava no último colegial No terceiro colegial Na réplica Em 2013 Com 17 anos Na época Você vê como o tempo passa Já passou 20 anos Tô com 37 E eu gosto Sim do Carandiru Eu lembro que tinha aquela Comissão com Cidade de Deus Eu acho Cidade de Deus Bem melhor Mas eu gosto do Carandiru Eu acho O papel do Milton Gonçalves Interessante Quando ele tá também Atendendo o telefone Quando ele tá ligando Lá no telefone Lá escondido Aí chega o próprio Diretor da prisão E o médico Lá O Eu sei que a gente Entrevistou o Paulo Ah Nossa Pois é Pois é Grande Eu acho que ele tem E assim É que o Carandiru Quem que seriam os principais Do Carandiru Assim Não tem um Tão principal Seria o médico Mesmo O Luiz Se a gente for parar Para analisar Sim Depois Acho que o O personagem Acho que o personagem Do Santoro É importante O personagem Do A dupla Do Caio Blá E do E do Meu nome É o principal mesmo É o Luiz Carlos Vasconcelos Mas o Caio Blá O Wagner Moura Tem um sorte de estado O Wagner Moura O Soliano O Trajano Peixoto É Na verdade Tem o Tem o Triângulo O Triângulo Lavoroso Do Milton Graça Também Com as atrizes É A liga bem legal Também É E esse filme Tem uma coisa Se você fosse Assim Pela lógica Pela lógica Da história O protagonista Seriam O Luiz Carlos Vasconcelos Do Carandiru Do Carandiru Porque ele é o que Compete ali É É um facilitador Da história Pela lógica Seria esse É Eu acho que ele tem sim É mais um Para 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 Compete ali Mas que Completar muito bem Que todos Já tem Uma grande Participação Você vê a história Do Ayrton Graça Você vê a história Do Caio Brato Mesmo com o Wagner Moura É Você vê Sim Você vê Por exemplo O Robson Nunes Quando eu vi ele Pessoalmente No conjunto nacional Aquela vez que ele Estava no Rizadaria Eu fiz questão De perguntar Falei E aí Como é que foi Deitar no Aquela cena Deitar no lado de morto Ele falou Que foi uma das cenas Mais que ele fez Quando eu vi ele Pessoalmente Robson Nunes Isso foi em 2015 ou 2016 Foi em 2015 ou 2016 No Rizadaria Sensacional Aquela cena Nossa Aquela cena Da ele desvarrendo Aquele sangue Misturado com água Aquilo ali É uma coisa muito forte Eu gosto demais Desse filme Sim Eu gosto Mas tem o Mille Cortaz Quem que tem O Mille Cortaz O Wagner Moura O Camar O Gero Camilo Que tá impagável Tá impagável Nesse filme Gero Camilo O Camar O Rodrigo Santoro Tem o O Mille Cortaz Tem o DSC Não podemos esquecer A participação A grande participação De Rita Cadillac Também Sabotagem 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 Tem lembrado Sim Tem o grande filme O Carandirou Sim Depois você vê a série Carandirou Outras Histórias É Assim Esse aí é o da Quando chegou Tem o Oscar Magrini Tem o Oscar Magrini Também Uma das cenas Que eu mais gosto É do Zadrão De Cabo Forte Do Carandirou E o Oscar Magrini Aparece Como o cara Que era Então Antes A doca Do Bicho Sete Cabeça O Rodrigo Santoro O Rogério Camilo O Alexandre já vai ler as mensagens Mas antes do Alexandre ler Qual foi o papel Que você pode dizer Que ele foi mais protagonista O que você lembra Assim Já que a gente estava tocando Até no assunto Mas que ele teve um protagonismo Eu sei que eles Usam o Black Tie E tem um protagonismo grande Que ele participa Intensamente do filme Para mim é fácil de responder Para mim é Rainha de Abba Rainha de Abba Rainha de Abba Esse é pelo protagonista mesmo É O anjo nasceu também Sim O anjo nasceu Ele tem um Tem uma grande participação também Sim Certo Então vamos lá Alexandre Por favor Leia as mensagens do chat A primeira rodada de mensagens Vamos lá A Josi Barro Está dando boa noite A Jéssica Que dá soco Nos ovos Também está dando boa noite Zeguel Silva Boa noite Giane Florença Excelente escolha de tema Realmente Mariana Gaston Mascherano Boa noite Daiane Loureiro Olá Getúlio Mendes Boa noite 16 toneladas Boa noite Valéria Valenda Esse é o famoso 16 toneladas Valéria Valente Boa noite meus amigos Boa noite O Erisson Henriques Boa noite Simone Bittencourt Boa noite Boa noite Domingo do Bairro Domingo do Bairro E o Arisson É Simone Minha amiga C Daqui também Boa noite Um grande beijo Gui Lala Boa noite E por enquanto é isso Teve uns mensagens aqui Que agora está aparecendo Mas que foi mandado antes Que olha A primeira é do Curva Reta Esse nome aqui Bem criativo Curva Reta Tem Fabio que aguarda a casa Silvana do Wayne William Bocchão Tem William Bocchão É outro filme que ele é protagonista É aquele filme lá que você tem aí em DVD Segurança Nacional Ele é o presidente da república Puts Mais uma comparação com o Morgan Freeman Fazendo o presidente Pois é Sim Segurança na fala Não Esse filme O pior que eu fiz E o pior que eu fiz É a besteira de ver os extras desse filme Que olha a besteira que o Olha a besteira que o Thiago Lassarda fala Ele fala que é um filme de ação nacional todo Ah, tudo bem Não dá pra se comparar com os americanos Coisa assim Por causa de tudo Ah, por favor, né Tanto filme de ação bem feito Brasileiro A gente vê o Tropa de Elite 1 e 2 Que é tão bem feito Cidade de Deus Que é tão bem feito Dois Coelhos Quer ver um filme de ação? Dois Coelhos Que filmasse Dois Coelhos Puta, filmes bons de ação Dois Coelhos Com o Fernando Alves Pinto Que a gente entrevistou, Paulo Sim Claro Olha mais Rapidamente Rapidamente Filme de ação Brasileiros Bom Se a gente for pensar O próprio lembrador Isso Doutrinador Verdade Se a gente for pensar Se a gente for pensar O próprio Eu não gosto da maneira que ele foi feito Mas a produção não é ruim O próprio Faroeste Caboclo A produção não é ruim Eu não gosto da maneira que ele foi feito Sim Mas a produção Ok Sim O Faroeste Caboclo Sim Eu gosto Eu gosto Porque é mais um filme de ação É mais um drama Romance É que existe um detalhe É que existe um detalhe Paulo Se não fosse baseado a música Dá pra gente tentar gostar do filme Se a gente esquecer a música Ok Que é o que eu falei Na hora do espanto Do remake Foi o que eu falei Na hora do espanto do remake O ruim da hora do espanto do remake Daria pra eu gostar Se o filme se chamasse Por exemplo assim O vampiro de Las Vegas Querido vampiro É O vampiro É Como é que fala Ele participa Ele faz uma ponta ali Faz parte do universo Do reinado russo Foi Acho que foi o último trabalho Do Marcos Paulo Que ele trabalha como ator É mais um extra modelo Porque a própria música ali Também já é um próprio extra Também A música Sim É mais um É mais assim Mas tem aquela pegada Meio de gangster ali também Do próprio E tem muitos carfês É Exatamente É mais um filme É Transformaram o O nome dele João de Santo Cristo Não 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 Jeremias Transformaram o Jeremias Pois é Na versão do Scarface Pois é Com direito a cocaína na cara E tudo mais Pois é Foi 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 Interessante Eu tenho ele aqui Faz tempo que eu não assisto A mensagem aqui Paulo Da Maria Letícia Olha Adoro a entrevista com indígenas Todo mês Adoro a ideia Sim A gente vai até dezembro Para o mês Isso 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 daí E falando em indígena O que vocês acham de Makunaíma É Não é indígena Mas o nome parece um pouco Olha O Makunaíma eu assisto Ele nasce na selva É Eu assisto há muito tempo atrás Eu preciso rever ele Estou assistindo naquela É Foi naquele festival nacional Foi na manchete Foi na manchete Foi na manchete Foi na manchete Acho que foi em 93 94 Pois é Isso aí Edições ótimas aí Em DVD Até em Blu-Rei também Não aqui Não lançado aqui no Brasil Fora Esse filme Fora Tem mais Eu acho que ele tem Tem um respeito maior Do que Paulo José Paulo José Diniz Fati Já deu o filho Tem um elenco Grande Otelo Grande Otelo Grande Otelo Eu acho que ele faz O irmão Não é? Ele faz o irmão Do protagonista É Eu lembro que tem um lance Com uma ponte Uma ponte mágica Uma coisa assim Faz muito tempo pra assistir É realmente Eu preciso rever É É É É quase uma fala É É quase uma fala É até por ter processo Que eu não tenho muita lembrança Mas pra aproveitar o título É E Givaldo Já começou a parte 1 Já começou a primeira parte Do seu postcard Peraí Peraí Tá, vamos lá É Então vamos lá Vou botar outro na roda Aí Passo pro Alexandre Termina com o Paulo É Eu vou colocar o O Eles não usam black tie mesmo Eles não usam black tie Que é sensacional E mostram Um bem racismo A parte Dão um spoiler A parte que eles Que eles matam muito o Gonçalves Mostra que foi pro racismo mesmo Mato crioulo Eu acho que o cara fala isso Sim Mostra o racismo mesmo As greves Tudo Naquela época Uma história do Jean-Francisco Guarnieri Cheguei a ganhar um livro Mas eu devolvi pra amiga Na época da faculdade Eu ganhei do ponto Pra inicial Da SPN Onde que tinha o Rodrigo Bueno Esse livro aí Eles usam black tie Aí depois veio o filme Que tem a Fernanda Montenegro também Que é uma obra-prima Um dos melhores filmes nacionais De toda a história Foi rodado aqui No ABC né Paulo Foi Durante Quando ele Ele fez dois filmes Que eu sempre falei O Léo Risman Ele tava fazendo O ABC da greve E aproveitou E fez também O Erisman do Black Tie Até hoje É um filme Visionário Você pode assistir Visionário das greves E mostra bem o tema Do racismo mesmo Da pobreza E outra Visto por aquela época Pela década de 80 mesmo Isso que é interessante A história Eu acho que É a história Tudo né Você vê como que é Um filme visionário A mente que tinha mesmo O do filme E o personagem De Milton Gonçalves Ele tem um protagonista Grande no Ex-Rouzo Black Tie Importantíssimo Tem Ele Junto com Um elenco regular ali Que é o Richelli A Beth Mendes Que é o casal de jovens Ali né Que na época além é claro Do Da Fernanda E do Do Gianfrancesco ali Ou seja E o Milton O Milton Milani né Milani tá muito bem também É Acho que quem mata ele O Milton Acho que até o personagem Do Francisco Milani Ele é Tem o Nelson Xavier Que também é policial né Se eu não me engano Não O Milani Foi demitido É um É É É É É É Assim Então mas É um baita filme É um dos melhores filmes brasileiros Também eles não usam Black Tie Você pode colocar que é um dos melhores filmes brasileiros da história Baita filme Massa tudo E passando pro Alexandre Depois de Valdo E o Paulo conclui Alexandre Eles não usam Black Tie É isso aí André É um dos melhores filmes da história Do sistema brasileiro Sem dúvida nenhuma Um grande texto Do próprio Gianfrancesco Guarnieri Ele foi uma peça Que ficou anos em cartaz E virou esse filme Que eu acho maravilhoso Eu adoro o filme Acho que houve uma conjunção ali de astros Que Que deu tudo certo O elenco muito bem A história muito bem desenvolvida A gente vê ali um Um país saindo de uma ditadura E entrando Começando nos movimentos sindicais Aquela coisa do idealismo E o conflito de um De um pai Que era completamente Voltado pra esse lado político né E com um filho Que era um individualista Estava com a questão da gravidez Da namorada Aborda também o alcoolismo Que é parte do pai Da Beth Mendes No caso que é A namorada do Richelli Então eu acho um filme Massa Aborda o racismo Como tu bem falou Na hora da repressão A greve né Que exatamente a frase Ele disse Mira no crioulo Exatamente isso que foi falado Então é um filme Que infelizmente Ele é atual até hoje né Infelizmente é um filme Muito atual E uma grande obra Grandes interpretações E é um filme que Sempre que posso Eu revisito Porque Sempre pego uma coisinha Ou outra Que não tinha percebido Na assistida anterior Um filme massa Sem dúvida nenhuma Pra mim Um dos melhores filmes Que o Milton participou E teve uma participação importante Certo Estivaldo Eles não usam black tie Os nossos olhos Não usam black tie Bom É Falar do filme em si né Como já foi dito É um dos melhores Filmes nacionais da história O personagem do Do Milton Ele Ele reprisa O papel dele Ele participou da peça Lá em 1958 É o Braulio né Acho que é o Braulio Isso Isso O Braulio Ele reprisa O personagem E ele faz Assim O O lado O lado sensato Do pessoal Que tá querendo A greve Junto com O Gianfrancesco Guarnieri Então Ele Esse é um filme Que além da questão toda Da Da luta de classes Esse filme aborda muito bem Assim como o Alexandre falou Ele também Foca no No lance da família Como o Alexandre falou Exatamente Ele toca no lance Da Da família Que acontece essa ruptura Logo depois Que o Como é o nome? O Tião né O personagem do Richelli Tião É Logo depois Que o Que o Tião Ele decide não aderir A Ao lado da greve Ele decide continuar trabalhando E cria aquele conflito O pior não é isso É se ele ainda não aderisse Se ele ainda não aderisse E só entram Se ele ainda só Ficasse na dele Mas não Ele foi contra a terra Ele falou Ah que é trabalho Ele botou Ele Ele Causou mesmo É E no meio disso tudo Tá É A Beth Mendes Que ela começa Um Uma personagem assim Meio que Aparentemente ingênua Mais tranquila E de repente Conforme a situação Vai Explodindo Ela vai se mostrando Uma mulher muito forte Muito decidida Ela tem uma cena Bem impactante Que ela Ela é agredida No meio da No meio do Conflito Lá na frente da 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 fábrica É da fábrica Da fábrica E o personagem Do Milton Como eu falei No meio disso tudo Ele ainda tenta ser A pessoa Que tá Tentando acalmar Os ânimos Principalmente Do Milani Que o Milani Ele é o personagem Mais explosivo Fica logo Enfurecido Quando Quando ele é demitido E ele Ele coloca a culpa Também em cima Do Tião Que ele acredita Que foi Uma denúncia E mesmo Na Os outros Operários Que estão em greve Eles partem Pra Pra porrada Pra bater No Tião E é o E é o Braulio É o Milton Gonçalves Que diz assim Não Como é que é Não É Ele não é o nosso inimigo O inimigo É quem tá Causando tudo isso É uma atuação Forte É um personagem Que ele Realmente Com um elenco Tão grandioso É É difícil dizer ali Quem tá melhor Se é Se é o Milton Se é o Gianfranchesco Se é a Fernanda Montenegro Inclusive tem uma cena Logo depois Do Do destino Que o personagem Do Milton tem Que é aquela cena Emblemática Lá na mesa Ele separando O Feijão A cena ali É Fortíssima E Cara Filmaço Dá pra Falar tanta coisa Do filme Mas Não vou me prolongar muito Mas é um grande filme Sim Paulo Eles não usam o Brecktite Pois é Tanto que até Tava Faz muito tempo Que eu assisti também Já assisti Na década de 80 Quando passou No Festival Nacional Na Globo Aí depois eu revi Também Tanto que Até confundi Aí do Do Milano Que o Milano Eu tinha assistido Um filme antigo Do Milano Na qual ele era Meio repressor Também Tanto que Tanto que eu preciso rever Tem muito filme Até em recente Eu preciso rever Mas eu lembro também Do personagem Do Nelson Xavier Também Que eu acho No caso Acho que era ele Que ele faz uma participação Pequena Até o Pino Marcos Agora eu lembro Pois é O Pino Marcos Faz uma participação No final Se me sente enganado Não é? Eu não me lembro O Pino Marcos É o Paulo José É um dos dois pais Paulo José Paulo José É um padre É o padre É fazer uma participação É o Paulo José Que faz Por isso que eu estou Não Exatamente Essa estrutura familiar Que o diretor Migra Do teatro Para a tela Ele consegue De certa forma Ampliar ali Mais ou menos Aquele universo ali Que ele estava querendo mostrar Tanto que A gente Sempre fala assim Os quatro personagens principais O Guarnieri A Fernanda do Negro O Richelli E a Beth Bentes Ou seja E fora os outros também Os próprios personagens Do Milton Gonçalves Do Milani Mas eu acho que No cinema Acho que ele consegue Ter uma Ter uma liberdade criativa Maior ali De trabalhar com os personagens Do que no teatro Embora, é claro O que vale É a mensagem Que está transmitindo ali Na encenação Mas o filme Do que eu falei Do Léo Risma Que também tinha feito Outra obra-prima também Que é o ABC da greve Esse exatamente Traz vários fatores Que hoje Eu também acho Que está Que está meio em decadência Eu acho Esse movimento Dos metalúrgicos Eu acho Do meu ponto de vista Acho que eles deviam De ter Uma Uma força maior ainda Eu acho Que eles estão Um pouco Meio adormecido ali Ou seja Eu gostaria mais De ver Essas reivindicações Ainda mais Com os fechamentos Que teve De várias empresas Que o filme Lá da década Década de 70 Em 1980 Retratou E é atual ainda Igual que a gente falou Se torna ainda atual E recomendado Para aqueles Que querem Assistir um bom cinema nacional Um clássico Já Do cinema Sem dúvida Sem Givaldo Põe um na roda Milton Gonçalves Bom Eu vou Falar um pouquinho A respeito De um Que não é muito Lembrado Também não é muito Conhecido Que é o filme O Anjo Nasceu Que é do finalzinho Dos anos 60 E é um filme Do Júlio Bressani Então se você Já é familiarizado Com o diretor Você sabe Que não é um filme Muito Comum Não é um filme Muito Lugar comum É Não Ele não E nesse filme Ele Ele protagoniza Junto com o Hugo Carvana Eles fazem Dois criminosos Saem cometendo Atos Terríveis Por onde eles passam Porque O personagem Do Hugo Carvana Acredita Que Quanto Quanto mais Crimes Quanto mais assassinatos Eles cometerem Mais próximos Eles estarão De ter contato Com os anjos É um filme Bem Bem estranho Assim A primeira Primeira Conferida Que eu dei Nesse filme Me deixou um pouco Em dúvida Se eu tinha realmente Gostado ou não Mas depois Que eu fui vendo O restante Do Da Filmografia Do Bressani Eu entendi O estilo dele Eu entendi A estética Principalmente Porque é um filme Que ele trabalha Muito com a questão Do onírico Do surrealismo É uma viagem Realmente é uma viagem A violência Do filme Ela Ela tem Em momentos Assim Que ela Passa pro lado Do sadismo Mesmo Então Não é Uma obra Muito fácil De digerir Mas eu Eu recomendo E o Milton Gonçalves Está excelente Assim como O Carvana Certo Paulo Você viu esse filme? Não Não assisti ainda não Esse filme Eu não assisti Tem muita coisa Mas esse aí Mas eu Geralmente É igual O que o Gilberto Falou As obras Do Bressani É bem Introspectivo A gente entrevistou Aqui Qual o nome Daquela Da diretora De arte Daquele filme Do Daniel Santos Que o Fernando Alves V trabalha A Buarque Qual o nome dela André? Eu já tomei A Buarque Vou lembrar aqui Rapidinho Vou lembrar Pois é Ela chegou a fazer Alguns trabalhos Lá com Com ele Eu lembro que ela Falou De um filme Até com o Fernando Eiras Que ela trabalhou Mas eu Gosto muito Da obra Do Bressani Mas é aquilo Bem introspectivo Ele tem Tem uma boa Lucena Buarque Se não se engano Lucena Buarque É Hoje eu estou Meio ruim De pensar Exatamente Certo E você Alexandre Viu esse filme? Eu não assisti Também Mas confesso Que já estou Interessado Até porque Também sou fã Do Ludo Bressani E como disse O Givaldo Os filmes dele São muito fora da caixa É um cara Muito criativo E eu considero ele Um dos Cinestas brasileiros Em atividade Dos melhores Cinestas brasileiras Em atividade Então vou correr atrás Desse filme Para assistir Com certeza Certo Alexandre Põe o filme aí Na roda Eu vou colocar Eu vou no óbvio Não vou colocar A Rainha de Abba Que é um clássico De 1974 Ele é baseado Numa Numa história Real Mas foge Completamente Os personagens São outros Mas se baseia Na história Desse marginal Homossexual Que liderava Uma rede De tráfico De drogas Nos bancos Cariocas E Eu acho Que o Um trabalho Estupendo Do Milton Porque ele faz Um personagem Que é homossexual Bastante afetado Bastante afeminado Mas ele não cai No caricato E ele chega A ser Em várias cenas Assustador De ficar com medo Daquela figura E tem outras Outras participações Ali que tem O Nelson Chavell Que eu acho Um outro tremendo Ator Que está brilhante No filme Tem o Stefano Cessiano Novo ali Trabalhando Um ótimo trabalho O filme Eu gosto O filme Mas nem tudo São flores Acho que A história É muito boa Mas Ele peca Demais Na questão Estrutural E especialmente Nas cenas De ação E de gore Ali eu acho Que tecnicamente O filme Peca bastante Mas acho Que isso não tira O valor Desse filme Em especial O trabalho Do Milton Que está Realmente Fenomenal E eu gosto Muito do final Do filme Eu acho Um final Muito maluco É quase Que onírico Também Quase Que uma coisa De sonho É uma maluquice Total Então é um filme Que quem não assistiu Eu recomendo Com essas ressalvas Até pela época De 74 Tem algumas limitações Técnicas Tem também De orçamento Então relevar Algumas cenas De ação Que realmente Não são muito Bem feitas E o Gore Também Que não é Uma coisa Muito real Pelo contrário Mas fora isso O filme é excelente Uma boa história Bem contada E com ótimos personagens Sim Só para responder Paulo É isso aí mesmo Confirmado É a Luciana Buarque Luciana Buarque É que eu já estou Meio ruim De pensar hoje Não acontece Às vezes A gente vai assim Rainha Diaba Eu lembro que eu já vi Eu não sei se foi Na Rede Brasil Ou tudo Mas já faz um tempo Eu não estou com muita Memória não Mas eu achei bom sim Mas eu não tenho Muito o que falar Teve o remake De volta É Teve o remake Com o Lazaro Ramos Né Madame de Satã Né Sim, sim Verdade É Eu não assistia Eu queria ter um remake Porque o O Rainha Diaba Ele se baseia Na história Do Madame de Satã Realmente se baseia É Mas Eu diria que o Madame de Satã É com o Lázaro, né? É do Lázaro Lázaro Ramos O roteiro do Sérgio Machado Eu diria que ele fosse um remake Eu diria que fosse um remake Eu acho que As duas histórias Até porque difere bastante Em muita coisa ali Falando do filme em si Eu concordo Com o que o Alexandre falou Principalmente Na questão da parte técnica Eu acho que Além do que Do que ele abordou A respeito do Do Gore E das cenas de ação Que deixam bem A desejar realmente Pra mim Um grande defeito Desse filme É o som O som desse filme Eu acho que ele tem Aliás Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Simplificar Um grande problema Do cinema nacional Dessa década de 70 Início de 80 Que é o trabalho De som É uma Às vezes não dá É Às vezes não dá Pra entender muito O que o personagem Tá falando Eu tenho um filme Chega assim Assim a moça Eu tenho um filme Eu não consegui entender nada Pronto Coloquei o DVD Mas vou ver se eu pego O aparelho melhor Não consegui entender nada Eu tive Apesar do filme Ser realmente excelente Realmente um grande trabalho A interpretação do Milton Como o Alexandre falou Tem momentos assim Que ele Tá Realmente Ameaçador Em excesso Ele não cai no caricato E o engraçado É que Mesmo com toda Essa Essa personificação Dessa figura Do criminoso Que ele é Ele ainda tem momentos De ternura Do filme Ele ainda tem momentos De bom humor Que São totalmente Contrastados Com O que ele é De verdade Ali O que Com A função dele Com A rede que ele tem Do Dos criminosos E tudo mais Mas funciona muito bem Ele não 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 E soa natural É isso que eu acho mais interessante Nessa interpretação Porque ele não fica Preso naquele Naquele Vamos dizer assim Naquele clichê De ser o O criminoso Que tem que ser mal O tempo todo Que tem que estar Sempre com Um tom ameaçador Não Ele tem Esses momentos De leveza Na história Eu acho que isso Funciona muito bem Agora realmente A questão da parte técnica O filme deixa um pouco A desejar Mas nem isso Tira o brilho Do trabalho do Milton Que está Espetacular Uma atuação Visceral Esse É o melhor trabalho dele Como protagonista Paulo A Rainha Diaba Exatamente Eu até estava falando É sobre O filme ser Remake Versus o original Porque o Rainha Diaba Ela trabalha Ela tem um aperfeiçoamento Mais na área da ação Vamos dizer assim Mais da violência O Madame de Satã Ela retrata mais Isso que o Givaldo falou Mais aquela É mais sobre a vida Mesmo do Madame de Satã O Carianões Consegue dar E o próprio roteiro Ali do Sérgio Machado Tenta dar uma leveza Ao personagem Do Lázaro Ramos Tem ali A Madame de Satã Tem a sua violência Mas eu acho que Ele trabalha mais A subjetividade Do personagem Do Madame de Satã Mais do que O Antônio Carlos Fontoura Trabalhou com o Milton Gonçalves Até mais porque Naquela época O cinema nacional Estava bem em evidência Quanto mais violência Ou até mesmo Cena de nudez Mais habiliteria Os copes Corria mais Depois, obviamente Como a gente vê ali No ano de 2002 Claro que todos Esses requisitos Ainda existem Só que de uma forma Um pouco Podemos dizer Um pouco Mais subjetivo O Carinha Noz conseguiu Fazer Tentar mostrar Mais o personagem Do Madame de Satã Mais do que O Fontoura fez Com o Milton Gonçalves Igual que vocês estavam Falando De apostar mais Na ação Do Gó Ou seja De tentar chocar mais Ali E eu acho que também O Rainha Diabra Tem uma restauração Agora saiu Pode encontrar aí Vários O filme Com uma Com uma Boa restauração Agora Que eles Tentaram E é uma boa pedida Está disponível No Youtube Esse filme Ou seja Não sei qual Streaming que está Aí Como está liberado Aqui no Youtube Assista Ele passou no cinema Aqui em Recife Pronto Exatamente Quando tem essa restauração Essa corra é restaurada É Exatamente Maravilhosa Maravilhosa E é bom É Assim Quem fosse que o Madame Satã E o Rainha Diabra Pode ver que as histórias São as mesmas Mas assim Foi Acho que Houve essa tentativa De querer Exatamente Fazer um remake Mas Sobre um olhar Mais Peculiar Ali De tentar Trabalhar mais Ali A vida Da Rainha Diabra Retratada pelo Milton Gonçalves E agora Com outro grande ator Também Que merece Também Uma roda de cinema Que é o Lázaro Amos Amigo do André Amigo do André Já conversou com o André Eu conheci ele Na coletiva Do Papai é Pop Eu pensei que A CES das comédia Eu pensei que A CES das comédia Pastorona Acabei gostando Mas eu gostei Não é Pastorão É um filme Mais de drama É que o nome Papai é Pop Você já vai Você já pensa Nossa Sabe quando o filme Tem um título Que te engana Sim É mais um drama mesmo Eu vou botar um filme Depois o Alexandre As mensagens de novo Que é Hoje dá pra gente Fazer as rodadas aqui Até a gente Quando chegar Uma hora e quarenta A gente vê aí Mas errei Escuta nós quatro O Bufo Esparazane Bufo Esparazane Que eu gosto bastante O Tony Ramos Atua muito O Tony Ramos Que é um puta de ator José Mayer E o Milton Gonçalves Ele é o chefe Do Tony Ramos O Milton Gonçalves Tem também O Juca de Oliveira Muito bom Muito bom E teve a polêmica O SBT passou esse filme aí Ilegal Ele curou a Globo Ele até fez o maior anúncio Ele fez o maior anúncio Como filme diferente Era um filme assim Diferente Ele não tinha falado Aí no dia Era o Bufo Esparazane Você lembra disso Não é Paulo Lembro Acabou quem passando Para o SBT Ou a Globo Quem passou A Globo Ou SBT Passou no SBT Passou no SBT Só que Foi legal Depois eu vi A Globo ganhou justamente É aquela velha coisa Que a gente sempre fala Exemplo Vou até rapidinho Esse filme aqui Eu estou até A Grande Família Porque ele tem Vou falar de um episódio aqui A Grande Família Da Globo Mas aí depois Foi lançado pela Warner O Sony Porque perdeu os direitos É a mesma coisa Que falam Esse filme aí Não pode ter saído Para essa distributora Porque ela é de outra empresa Não É porque na verdade O filme do Bufo Esparazane Saiu pela Warner Só que tinha também Uma brecha Na qual Tinha uma outra empresa também Na qual a Globo Também tinha os direitos Só que aí acabou ganhando A Warner Que entrou Com uma Na verdade A Globo tinha anunciado Foi A Globo tinha anunciado o filme Não só isso Era Eu tenho o Zepkei É que eu não sei onde está Mas tem o Zepkei Mas eu compro Zepkei Era Eu perdi de comprar esse filme Eu gosto do filme Acho bem legal Acho a produção Benegal do filme Nossa O que o José Maier Sofre também no final No filme aí Que o cara Dá um monte de tiro nele Tem isso aí Pois é E é da família dele O Gracinho do Júnior Ele é da família Do José Maier Acho que os filhos É Acho que A filha do José Maier É casada com o filho Do Gracinho do Júnior Pois é É da família agora E ele é quase E ele é praticamente Quase castrado É Castrado Ele Era Para lembrar A nossa Querida Jéssica A cena lá no final É É É basado no livro Do Rubem Fonseca Eu gosto Eu gosto Acho bem legal esse filme aí Eu acho bem legal Investigativo Tudo E o final também O da Maite Proença Quando aquele plot twist No final Como é que é feito E a atuação Do Tony Ramos Eu destaco também Mas falando O Milton Gonçalves Ele é o chefe Também é muito bem É aqueles papéis Aqueles 200 papéis Que o Milton Gonçalves fez E passo para o Alexandre Bufo esparazando Infelizmente Esse filme Ainda não tive a oportunidade De assistir Então vou passar para o Givaldo Cara Eu acho que esse filme Das adaptações Das obras Do Rubem Fonseca Eu acho que ele só perde Para mim Para o meu favorito Que é A Grande Arte Embora muita gente Não goste A Grande Arte Filmaço Adoro esse filme De Walter Salles É É É curioso É curioso Ver que O Milton Gonçalves A maioria dos Personagens Que ele interpretou No cinema Ele sempre Foi escalado Para fazer Ou policial Ou delegado Você pode pegar Na filmografia dele Que ele tem Vários filmes Que ele Faz esse Esse mesmo papel E ele faz muito bem Diga-se de passagem Faz muito bem Até no Kickboxer 3 Ele faz o O delegado lá Que O carinha Vai na delegacia Para Falar sobre O desaparecimento Da Acho que é A irmã dele Não lembro agora E também Naquele outro Um trem Para as estrelas Também ele faz O papel De um Delegado Isso Você assistiu O Kickboxer 3 Paulo Assisti na Globo Há muito tempo Atrás É Dizem que fica Meio que um confronto Brasil-Argentina Numa sinopse Que eu li Que eu nunca assisti O filme Olha Esse filme Pulando um pouquinho Do Bufo Falando rapidamente Do Kickboxer Esse filme É muito estranho Porque Ele começa Como Uma premissa De um filme Que vai ter um campeonato De Kickboxer No Brasil Só que De uma hora Para outra O filme Vira um Um filme De ação Nível Canon Comando Delta Direito A Metralhadora Explosão E tudo mais Mas existe Esse confronto Brasil-Argentina? Olha Não me lembro Disso não Você lembra Disso Paulo? Não me lembro Disso Não, não Não lembro Não Tanto que O que eu lembro É que tem também O Gracilio Júnior Nesse filme Tanto que Eles não se dublam Na versão dublada Uma coisa é certa Os dois Eles se dublaram Ah sim É Tem até o Tem uma parte Que ele Acho que é o Sacha Mitchell Ele está Falando com o personagem Do Milton Aí ele diz Ah Você chegou no Brasil E essa aqui É a realidade Do Rio de Janeiro Uma coisa assim Não me lembro bem Há muito tempo Mas falando Do É um filmaço Um Um dos grandes Filmes policiais Feitos aqui No país Ele tem Uma certa Carga de violência Bem Bem gráfica Mesmo Logo Logo Nos primeiros Minutos Você já Já viu Uma sequência Bem sangrenta Acontecendo O Tony O Tony O Tony Ramos Realmente Ele está Excelente Nesse filme O A Maite Proença Tem uma Boa participação Também E o Milton O Tony Ramos É como eu falei Ele está fazendo Aquele papel Mais uma vez De delegado De policial Enfim E ele faz isso Muito bem Não é à toa Que ele ficou escalado Tantas vezes Para fazer Personagens parecidos E o filme É espetacular Excelente Certo E Paulo Bufos Balazano Não Bufos Balazano É um Igual a gente falou A adaptação Do Rubem Fonseca A terceira parceria De Tony Ramos E o Zé Maia A parceria Que tem feito Dois trabalhos Na TV E o Exatamente O Milton Gonçalves O chefe De Tony Ramos Além do O excelente Elenco Ali Além do Juca De Oliveira Temos o Matheus Nastergarle Que falam aí Da Maite Proença A Zezé Polessa A Zezé Polessa Que faz A mulher Do Zé Maia Na verdade O Maia Que é um pouco Mais protagonista Da história Porque a história Fica ali Muito interligada A ele Mas é claro O Tony Ramos Tem o Gracinho do Júnior De novo Hã? Tem o Gracinho do Júnior Sim Então Os dois Até falei Eles são parentes O Zé Maia E o Gracinho do Júnior É um Filho do A filha do Maia Era casada Com o filho Do Gracinho do Júnior Ou seja É uma boa lembrança Aí Olha Desse filme Exatamente aquela cena Final Que a gente falou Que os dois Têm um embate É Uma cena Para a Jéssica Para a nossa Querida Jéssica Sim E assim Do gênero policial Que a gente sempre fala Do filme de gênero De terror nacional E essa leva No início do ano 2000 Com a distribuição Da Warn Teve grande repercussão Não sei como foi a bilheteria Mas eu acho Que já a entrada De uma empresa grande Deu uma boa relevância Ao filme O que levou A fazer bastante sucesso Pena que eu não consegui Encontrar esse DVD aí Quem sabe dá na Eu comprei no Ricardo Pérez Não Será que ele tem mais lá Ou não? Só tinha esse É Eu acho que Não sei lá Esse DVD É Você contava É Você contava no supermercado O detalhe que o Ricardo falou É porque Não é por causa do filme em si Ele sempre quer dizer a piquete Que eu lembro Mais uns dois É E os negros Tem um detalhe também Que ele Não consegue sujar Embolorar não Você bebe bem conservado O material É Eu tenho Os Três Reis Tem 23 anos Outro dia eu assisti aqui 23 anos Tem esse DVD Acho que Deu uma Travada Não dá nada Sim Alexandre Dez mensagens onde parou E depois o Paulo Vai botar um outro filme na roda Beleza Então Amélia Letícia Já foi lida Mas adora A ideia de entrevista Com indígenas Todo mês Paulo Que live ótima Foi essa Com a Jéssica Ah Pancar 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 Gil White Lopes Boa noite Orlando Chiclete Boa noite Ondali Siqueira Eu adoro Eles não usam black tie Tamo junto Também adoro Roberta Macarty Excelente live Laís Bruna Menotti Passarim Salve Liliana Rivadavia Sanches Vivemos muito O que acontece E eles não usam black tie É verdade A Jéssica Está perguntando Cadê a Mari A Mari Deveu compromisso hoje Não pode participar O Iagão Está por aqui Opa Obrigado Iago Amanhã ele fala com o Jocota Paulo Ah é Mas é Grande entrevista A Jéssica Mais uma vez Givaldo Você viu que a Clara Votou em mim Como o nome mais legal A Clara De sexta-feira O pessoal Tem uns votos ruins Aqui Mas tudo bem A Mariana Leila Eles não usam black tie Lembram um limite entre nós Bruna Gabster Boa noite Sim Rodolfo Casselto Lima Vocês gostam de boleiros Eu adoro boleiros Principalmente um Aliás eu adoro o Jogete Adoro o Jogete Eu gosto E você Paulo Gosta dos boleiros Eu gosto Gosto dos dois Gosto dos dois Eu gosto É um é melhor Primeiro eu gostei Dois eu não vi Ah um é bem melhor Sim Sim Está chovendo Guaraná Boa noite Hértil e Silva Está frio por aí Onde vocês estão Eu estou no sul Eu estou no sul Grande do sul E está bastante frio aqui Fica mais ou menos Está quente Caramba Hoje até que deu uma chuva Ficou mais ou menos Mas aí Onde vocês estão Só para então Aproveitando o gancho Faz frio alguma época Do ano Algum dia do ano É só o que a gente tem Faz Nessa época Já vai para estar frio Mas o que seria O que seria o frio aí Qual a temperatura Não Só de deixar de usar O ventilador Já é frio Nossa Eu queria esse frio Eu queria esse frio Eu queria esse frio Eu queria esse frio De que está Eu gosto Deixa doente Deixa esfriado Eu fico doente Mais no calor Do que no frio Eu acho Aqui é a coisa Está começando a pegar Aqui faz muito frio Está começando a chegar O Adnet Goiano Faça uma roda de cinema De filmes de gastronomia Ou culinária É uma boa Vai dar uma fome Qual que a gente pode falar Qual que a gente pode falar Filme de gastronomia Ou culinária Pegando fogo Chefe Qual mais Vai rapidinho Menu 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 Sem reservas Prato feito Dá para falar Sem reservas É um remake Do Presidente Marta Simplesmente Marta Assistir também Os dois Dá para falar Dá para falar Do Meu nome É do cozinheiro Tem um Para o Quilatifa Também Não tem Qual que é É o O chefe O chefe O Robert Dois Junior Tem por O chefe Dá para falar Do esse Delicatece Sensacional Sensacional A gente bola um Para o segundo semestre Tudo bem O que foi que falou Foi o Adnê Goiano Adnê Goiano Gostei da Gostei da sugestão É É Interessante mesmo Querido Canguru Boa noite A Fernanda De ouro Paulo Você gosta de Queridas e Com as crianças Gosto Gosto Eu até falei Que eu gosto Que eu assistia Tudo do Do Rick Moranes Eu gosto Do Rick Moranes O Querido Estiquei Bebê Em 93 Foi o primeiro filme Que eu assisti no cinema O segundo foi Parque dos Dinossauros Mas o primeiro Foi o Querido Estiquei Bebê Eu tenho a trilogia também Tem aquele Que eu li De curia a gente Que foi o último filme Do Rick Moranes Tirando O Irmão Urso Aquele dobra Tirando o Irmão Urso Foi o último filme dele O Querido De curia a gente Foi o último filme dele Eu vi nas curiosidades Tirando o Irmão Urso Tirando o Irmão Urso Falar que ele vai voltar No remake Do Cris Depois de 20 anos O Irmão Urso Ele faz Mas ele só dobra Ele faz as vozes Ele sofreu um assalto Nos Estados Unidos Uma pessoa quase Parece que ele Foi o irmão É Sofreu Ele sofreu Uma agressão Mas ele parou Por causa de um problema Emocional De família Com a mulher Eu acho A mulher Estava do Oriente Ele Abandonou Para ficar cuidando Dos filhos Depois que ela Faleceu Sim Sim O Mortadela Bigorna Boa noite O que o Paulo está respondendo Melissa Romani Paulo e André Além de indígena Chama um quilombola também O que você acha? O que vocês acham? Ótimo Ótimo ideia Porque tem um monte de gente Principalmente nas redes sociais Que fica falando besteira Que acha que entende Você pega Eu já peguei Pessoal É Essa daqui é de Rondônia E esses índios Estão todos vendendo Como se tivesse a ver Tudo bem Vamos partir da premissa Que tem alguns Que podem trair os movimentos Igual tinha Negro que é vendido Por negro mesmo Mas e os que eram vendidos Tem culpa? Mesma coisa os indígenas Os indígenas Que são vendidos Tem culpa do traidor? Não tem Então parem de falar besteira E conheçam também Eu mesmo Estou começando a conhecer Eu mesmo O que eles Estão falando As realidades deles Deixa eles falarem As realidades deles Para de as pessoas Ficarem subindo As realidades deles Não é verdade? Paulo e Edvaldo Sim Claro É famosa É famosa É lugar de fala Tem que ter um lugar de fala As pessoas tem que falar De si próprias Não os outros Dando de palpite Que não sabem Continuando Bruno Guineada Boa noite Pegue o pombo Boa noite Landir Boa noite Pegue o pombo Você tinha esse desenho? Me lembra Muito bom Dick Vigarista Dick Vigarista Pegue o pombo Pegue o pombo Medalha Medalha É no da Isso É no Da Máquinas Voadoras Dick Vigarista Dick Vigarista Tem até uma versão E live act Do Dick Vigarista Ficou no livro Até hoje Não lançaram Eu queria que tivesse Mas o próximo Chegou A Corrida do Século É Foi o que inspirou A Corrida Maluca Eu nunca assisti O filme É bom A Corrida do Século Mas tem muito a ver Com A Corrida Maluca mesmo Que eu sei Que é o que inspirou Tem um personagem parecido Com o Diva e Cali Muito parecido Muito parecido E tem um cachorro também Ou não? Não Cachorro não Ah Só votou um outro aí Eles podiam fazer Uma animação de longometragem Até Seria muito legal Que eu fizesse Acho que no Scooby-Doo O Scooby-Doo Dick Vigarista Tá Esse nome Gostava muito Aquele personagem Do Pegue o pombo Que era o O inventor Que falava A gente Entendia nada E tinha só um Que entendia Era muito engraçado Dourava aquele desenho Muito bom E pra terminar Aqui o Jorge Lincoln Tá dizendo Concordo André Eu acho Se referiu provavelmente A questão Das pessoas Darem palpite No que não são chamadas Então todos nós Concordamos com o André Nisso aí Sim, sim Divaldo Parte 2 E Paulo Bota o outro na roda Ah Vou colocar As Filhas do Vento De 2005 Dirigido pelo Joizito Araújo Mesmo que fez O Pai da Rita Tem um elenco ali Dos sonhos Léa Garcia Ruth de Souza A Thalma de Freitas A Maria Seissa Jonas Bloch E trabalha com o passado E o presente A Thais Araújo E a Thalma de Freitas Fazem as filhas Do Milton Gonçalves No passado E depois vem A Léa Garcia E a Ruth De Souza Só que uma Consegue Ter uma projeção Maior Do que a outra Aí fica aquele Embate de irmãs E é muito bom A gente ver O Milton Gonçalves Com a Contração com a Thais Araújo Ele já fez O Pai dela Em outras duas produções Fez uma rápida Igual a quem A gente estava falando Com o Milton Gonçalves Ele tem esse dom De Mesmo uma participação Pequena A gente lembrar Dele E não lembrar De um ator Que estava A novela inteira Esse caso aí Até O meu bem querer Uma novela Que não Eu estava falando Sobre Aguinaldo Silva Que foi Autoria do Ricardo Linhares Que é o colaborador Quando ele faz novela sozinha Ele realmente Não sai muito bem Mas esse arco aí Da Thais Araújo Com o Milton Gonçalves Que é uma curta participação Na qual ela renega o pai É muito bom Pena que ele tem Um fim trágico ali Ele é assassinado Pela Marília Pera E também Ela fez No Cobras e Lagarde Também Eu acho que Reprisou também Um pouco Que a Thais Araújo Era uma personagem Que reprimia o pai Que ela queria Também ser rica Do mesmo Um pouco Do meu bem querer E no Filhas do Vento Também tem um pouco Disso também Sobre Uma das filhas Tentar de certa maneira Ter uma condição De vida melhor E o personagem Do Milton Gonçalves Aquele pai Meio rígido Que quer Que as filhas Estejam ali na rédea O personagem dele O Zé da Bicicleta Memorável O papel dele Nesse filme Filhas do Vento E eu lembro Também Que Eu estava Em uma locadora E esse filme Chegou em 2005 Ou 2006 Não sei E só tem uma cópia E aí eu fui Nesse ele tem Um protagonismo forte Né Paulo Desculpa Nesse ele tem Um protagonismo forte Ele tem É porque Como é passado e presente O filme é curto Ele tem Na primeira fase É Na primeira fase Ele tem mais Ele tem mais Isso É Ele aparece mais Tanto a Therese Laúl Porque depois fica um embate Das duas grandes atrizes A Garcia e a Ruth de Souza É isso que eu falei E eu lembro Até um fato curioso Que esse filme aí Era muito pouco alugado Na locadora Eu coloquei o pôster ali na frente O pessoal vai alugar esse filme Eu sempre indicava esse filme Né E Infelizmente Exatamente Por não ter um grande Aparato comercial Também o filme Não fez tanto sucesso E eu tentei fazer sucesso Na locadora Tanto que Foi bem alugado na época Eu gosto muito desse filme Eu acho que está disponível Em algum streaming Depois eu vou conferir aqui Mas assim Filhas do Vento Muito bom esse filme Sim Rivaldo As Filhas do Vento Filhas do Vento É Mais um Daqueles papéis Que O Milton Ele defende De uma forma assim Ele se entrega Bem ao personagem Ele faz um Um pai Que cria as filhas De uma forma Bem Nas rédeas mesmo Né E Eu acho O único problema Desse filme É o desfecho Desse personagem Eu acho que Ele Ele sai de cena De uma forma assim Meio que Abruta É É A construção Foi feita Até chegar a esse ponto Eu acho que Até um pouco injusta Com o trabalho dele Eu acho que ele poderia Ter tido Um Desfecho mais Em evidência Até porque a história Dá um salto temporal Depois Já que As duas filhas Elas Também rola um conflito Entre elas Acho que uma Quer ser atriz Uma fica atriz A Ruth de Souza Que fica atriz E a LHC Continuindo na vida Mais cotidiana Depois de muito tempo Elas retornam Aí tentam Se reatar As relações É um filme É um filme muito bom Acho que ele Trata desse tema Novamente Da questão Dos conflitos familiares Da forma Tem muito Também A questão do racismo Nesse filme também Eu acho que É um tema Que está dividindo a tela Junto com a questão Do conflito familiar É um grande filme Eu acho que ele Não teve o reconhecimento Merecido Nem quando ele passou Nos cinemas Ele passou rapidamente Não ficou muito tempo Em cartaz Tanto quanto Foi lançado em vídeo Quase que De forma Clandestina Porque Você não via Muito Material de divulgação Desse filme Trailer Tinha pouquíssimo Anúncio nas revistas Não via tanto também Mas é um grande filme Eu gosto desse filme também Não tinha Só tem essa pequena ressalva Pois é Só tem essa pequena ressalva Com o desfecho do personagem Eu acho que A forma que essa cena Não fez justiça Sim Alexandre Filha do Vento Eu gosto muito desse filme Eu concordo com o Paulo E com o Givaldo Eu acho que é um filme Que É até um pouco Menosprezado Ele merecia Uma atenção maior Merecia ser assistido Por mais gente É um excelente drama familiar Eu gosto da Da forma Com que ele é Desenvolvido Gosto da questão Da elipse temporal E a gente vê aqueles conflitos Nas irmãs E todas aquelas diferenças Que vão tentar ser Ajustadas Passadas de uma vida E tentar resgatar A questão da Da irmãs Da irmãs Da irmãs Da irmãs Da irmãs Da irmãs Mas eu acho que Cara Vou falando do Vitor Gonçalves Eu acho que Um ponto alto São as participações dele As interações dele Com a Thaís Araújo Eu acho que ali A química é muito boa E funciona demais E o Paulo Até falou E não é a primeira vez Não foi a primeira vez Não foi a única vez Que eles fizeram Papel de pai e filha E funcionou muito E eu me recordo Bastante Quando Do falecimento Do Milton O depoimento da Thaís Foi um depoimento Muito emocionado Parece que sentiu bastante E ela lembrou Exatamente Essa questão Que ele fez várias vezes O papel de pai Pai dela E ela tinha um sentimento Muito especial por ele Então é um belo filme Um belo filme Um belo drama familiar Eu gosto bastante desse filme E indico pra quem não assistiu Eu não sei se está em algum Estremen Está na Globoplay Está na Globoplay Quem tem Globoplay Vale muito a pena Pode assistir Tenha pelo menos A minha indicação aí Sim Filhos do Vento Eu gosto Faz um tempo Que eu assisti também Não lembro tanto Não lembro também Da interação do Vitor Gonçalves Com a Thaís Araújo E assim Eu lembro que é um filme Bem curto também É escolhido Eu lembro desse detalhe também Mas eu estou falando De protagonismo Acho que é um filme Que ele tem um protagonismo Bom O Milton Gonçalves Quando a gente vai falar Quais são os filmes Que ele faz Muito coadjuvante O último filme dele Do Milton Gonçalves Foi com a Thaís Araújo O Pixinguinha Na qual ele fazia O pai dele Sim Sim Eu vou botar um outro Na roda Que é o Dia da Caça Com o Marcelo Toninho Eu gosto bastante O filme do SBT Mas que depois passou Na Globo Uma vez de madrugada Eu acho que Eu não sei se O filme é produção Do SBT Não sei porque passou Na Globo de madrugada Depois de muito tempo Não sei se Também acho que Alguma coisa de contrato Eu acho que Par de contrato É que eu acho Que ele é Com a produção É com a Colômbia É E talvez tenha Perdi o contrato Mas foi o SBT Que produziu esse filme SBT Filmes Mas passou na Globo Um tempo de madrugada E quando a Globo Está passando De madrugada Toda segunda-feira De madrugada Está passando filme nacional Ela estava resgatando Uma coisa que não tem Mais hoje Infelizmente Mas é uma coisa Que não tem mais hoje Infelizmente Resgatar as memórias Eles passam até Mas não da maneira Assim Esse resgatamento É uma filha Famosa só Existiu uma Cota Que era obrigatória Não sei se ainda Continua em vigor Mas Parece que não É, mas é o seguinte É Que a CV era O negócio tudo Mas é o seguinte Só que aí As outras também Vão ter que comprar direitos Vai ter tudo isso aí É uma coisa meio complicada Eu sou a favor Só que eu entendo Que não é tão fácil Fazer assim De bate e pronto Mas eu sou a favor Da lei sim Do incentivo Para a produção nacional Esse dia da casa Eu gosto É um filme de ação Tem o Marcelo Antony Tem o Milton Gonçalves Quem mais tem esse filme Já assisti faz um tempo Mas eu gosto desse filme É, tem o Jonas Bloch O Paulo Vespúcio Acho que o grande destaque Tem o Jonas Bloch Que é o vilão É, o grande destaque Eu ainda acho Que é o O Paulo Vespúcio Ele faz um vilão Ali bem Ele está muito bem No filme Cara, eu lembro que eu gostei Bastante desse filme Eu tinha uma expectativa Para assistir E eu demorei para assistir Tipo assim Eu fui assistir esse filme Lá para Saí em 2001 Mas fui assistir esse filme Lá para 2004 Mas eu lembro que eu gostei Bastante desse filme Quando eu assisti Eu achei legal Assisti umas duas vezes Eu achei legal a ação Achei o Jonas Bloch Como personal vilão Eu achei legal Marcelo Antony Está ok no filme E eu lembro que tem O Milton Gonçalves Também nesse filme aí É um filme que eu boto na roda Passo para o Alexandre O Dia da Caça O André está escolhendo Só os filmes que eu não assisti Não vi também É Givaldo O Dia da Caça Cara, eu assisti O Dia da Caça Eu gosto desse filme Eu acho que é um Thriller policial Muito bom Mas eu não estou conseguindo Lembrar do Milton Gonçalves Desse filme, cara E olha que eu assisti Isso me faz muito tempo Faz muito tempo que eu vi Não lembro dele Ele faz por causa do Miranda Tem o Arson Capri Tem a Barbara Schuss Que é a Mona Lisa Não lembro, realmente Não lembro dele Eu também Eu lembro Exatamente Porque tem várias participações Tem o Arson Capri O Milton Gonçalves O Jonas Bloch O grande vilão O Paulo Vespucci Num papel Impressionante Tem o Oscar Magrini É, mas eu acho que O destaque desse filme Fica todo O Paulo Vespucci Ele faz um psicopata ali Né É amigo ali Do Antony Né Assim, amigo do crime Né E é E eu lembro Que o Antony Foi no SBT Divulgar Na época que ele Deu ali uma O Programa Livre É Foi no Gugu também No Domingo Legal Para divulgar Foi na época Que ele deu uma saída Ali da Globo Aí depois a Globo Retornou ali Para ele Filmão Gosto muito desse filme Nossa E é um filme do SBT Que é aquilo também Que a gente pergunta Por que que também Eu sei que ele errou Tudo Mas quando vai Porque com SBT Record TV Não consegue produzir Mais filmes Mas ele conseguiu Produzir esse O Dia da Caça Eu lembro O SBT tinha dois Eu tenho esses dois Tenho aquele outro lá Acho que é Coisa de Mulher Alguma coisa assim Que tem até Adriana Galisteu Que tem o Que é coitado Saiu pela Warner Saiu pela Warner É Mas também é um Pro SBT É É da Warner A Warner lançou Eu lembro que comprei Na loja Sim Eu vou falar de outro filme Com muito gostava Que eu acho engraçado Pra caramba Vamos ver se você assistiu esse O Homem No Com o Claudio Marzo Cara Eu acho muito sarro E eu não sabia Mas é remake Eu tenho esse DVD Desde 2003 Eu acho muito engraçado O Claudio Marzo Saindo com o pão lá Só cobrindo As partes íntimas Eu adoro isso aí O Homem No Ele vai lá na praia E tem um episódio também Do Mr. Bean Que é bem igual Ele fica trancado Lá de fora Do hotel Do hotel É E é um remake Depois que eu descobri Que é um remake Mas eu gosto bastante O original dos anos 60 O remake de filme brasileiro É O remake O original acho que é dos anos 60 É Sim Eu gosto Mas o Milton Gonçalves Ele é bem coadjuvante Nesse filme também Eu não recordo Eu não recordo dele no filme Eu lembro dele Esse filme eu não lembro dele Agora que bela lembrança Do Claudio Marzo também Um cara que merece ser lembrado O Claudio Marzo sim O Claudio Marzo Sim Mas você Alexandre O Homem No Eu gostei bastante Lembro que me diverti demais Essa cena que tu tá Tá se tanto quisendo Quando ele fica Fica Preso fora do apartamento E tem que fugir E tem que se esconder As suas partes e tal Eu lembro que eu me diverti demais Com esse filme Mas faz muito tempo Que eu assisti Eu não tenho a memória maior Desses filmes Eu sei que é um filme Que é divertidíssimo Engraçadíssimo E não lembro do Milton no filme Não lembro qual é o personagem Que ele faz Que ele interpreta Mas é um filme hilário E eu gostei Da lembrança pelo Claudio Marzo Que é um cara também Que é muito pouco citado E tem uma grande importância Tanto pra teledramaturgia brasileira Como pro cinema brasileiro Sim Ora, só um detalhe Eu comprei esse DVD No Wester Em Santo André O Wester do lado Do Gran Plaza, Paulo Ah, sim Em 2003 Aqui os extras Aqui Tá tudo saindo Tá tudo Saindo De De rota Não Só pra falar Que eles vendiam muito DVD O Wester O Caifur Vendia muito Sim Pois é Tem muitos aqui Relíquia aí Que comprei lá O Carandiru mesmo Foi no Foi Não, foi no Hiper bom preço No hiper bom preço Até aqui Comprei Em 2005 Esse aqui Acho que foi Tem até nota Até não tá ok Dia 24 de setembro De 2005 Até aqui Até aqui Até a nota fiscal Antigamente Ela tem uma durabilidade Maior É Véspera do meu aniversário 24 de setembro 24 de setembro Você faz então Dia 25 de setembro É Porque na verdade Estavam Fizeram Várias promoções Tinha esse Era caro Mas o filme Foi lançado em 2003 Tinha vários filmes Tudo colocado Dentro Numa bacia Ali Bacia Aí tinha esse O de 1990 O Seven De 1990 Só na época Eu falei que peguei barato Pronto O Golfo Spallanzani Quando eu comprei No Bom Preço Foi R$4,90 Pois é Uma bacia Uma bacia Era Que tava ali Tinha muitos Snapcades ali Eu deixei passar O violino vermelho Eu deixei passar Eu peguei lá também Aquelas gôndolas Todas Os filmes jogados A gente tinha que catar Aquilo antes era assim Ainda bem que eu peguei Um mundo de Andy Ainda bem que eu peguei Um mundo de Andy Eu quero que a relíquia Hoje também É meio difícil de encontrar Mas eu tenho também Também tenho É Mas não achei ainda É Não, não O meu é Mas falando do Homem Inúcio Valdo Cara É muito divertido Esse filme Eu morro de rir Toda vez que eu assisto Eu acho Assim Eu não me lembro Realmente Não tô conseguindo lembrar Do Milton Gonçalves Nesse filme Eu acho que deve ser Alguma parte Ele é amigo Da festa Na festa Eu acho Que ele é amigo Do Sabe a festa Quando ele conhece Nossa Nossa Quem que eu não Como é da atriz mesmo A Elisabel Filardes É Nossa Então deve ser uma participação relâmpago Não me realmente não lembro É porque tem muita gente Não lembro mesmo Mas tem uma participação Nesse filme Que eu acho hilária Hilária Que é o Miele Ele faz um indigo Tô no caso de Miele E o Claudio Mardo Vai se esconder Onde ele tá lá Cara Aquela cena É sensacional Uma participação Rápida Mas é hilária O filme é divertidíssimo Quando eu coloco A polícia inteira Pra ir atrás dele Aí bota a galera Com metralhadora Com fuzil Cara É sensacional Eu morro de rir Esse filme Eu acho muito divertido O Claudio Mardo Tá sensacional Não dá nem pra você dizer Que é o mesmo cara Que fez Aqueles dois papéis No Pantanal Não dá nem pra você dizer Que é a mesma pessoa Incrível Incrível Trabalho Maravilhoso Imagina pro cara Fazer um filme desse Como que deve ser difícil O cara andar todo pelado O filme Eu lembro lá Nos bastidores Os bastidores É É Teve E foi na época Que ele tava fazendo A Indomada Os dois Tavam fazendo a Indomada Acho que o Claudio Mardo E a Isabel Filades O Cavana também fez a Indomada Só que foi uma participação O Cavana trabalhou também Ele faz uma participação Então ele era o diretor E era o diretor E Paulo E sua opinião do Aminu? É Exatamente isso É aquele tipo de filme ali Que se passa No único dia No estilo Vamos dizer Depois de horas O Aminu Vamos dizer É um filme assim Aquele dia Que tá tudo errado É divertido É dinâmico Não é forçado Quando eu digo forçado assim É porque tem muitos Filhos brasileiros Que eu tô ficando puto As comédias Porque assim Eles querem meio que Forçar você a rir E aí eu fico bravo Com essas comédias hoje Porque eles querem meio que Forçar a rir Não sei se vocês concordam A mão do Hugo Cavana É forte ali na comédia Embora o Hugo Cavana Nos últimos Obras dele ali A Casa da Mãe Joana A Casa da Mãe Joana O primeiro foi bom O primeiro foi bom O segundo é fraquíssimo O segundo foi feito às pressas O primeiro eu gosto Tendo Acho que o Antônio Pedro Tá sensacional naquele filme Pois é O primeiro é muito bom O primeiro é ótimo Tem o Claudio Marzo também O Claudio Marzo Tá aí nisso aí também Isso Já o segundo Ele quis fazer um terrir ali Tem a Beth Faria O Zé Wico O Beth Ficou um negócio Meio sem graça O Hugo Cavana também É bem curtinho Tem uma hora e quinze Eu acho que Sim Então mas eu sei Se você concorda Paulo Givaldo Eu gosto Mas eu não gosto Quando os caras Querem forçar Eles querem fazer Aquele passeidão Para não ser forçada A risada E eu sinto que Nesse filme nacional Que eles querem Tipo assim Ah não Vamos colocar Qualquer história Qualquer besteira Ou assistindo Aí num curso Assistindo aquele SOS Mulheres ao Mar Mano Eu vejo o público Rindo de cada coisa Qual que é graça É porque Exatamente Esses dois Eu também não Assisto Mas é porque Já é direcionado A um público ali Alvo Tem aquele público Alvo É um público ali Alvo Eu por exemplo Eu gosto bastante Do Se Eu Fosse Você Eu e Dois Eu confesso Eu gosto Eu gosto Eu e Dois Tony Ramos Só uma cena Para mim Nos dois É porque é um público É porque é um público Alvo ali É coisa que o pessoal Já vai Primeiro Não com muito Sentido Eu acho legal Primeiro Eu gostei mais do Dois Embora o Dois copia ali As cenas de outros filmes De comédia Rolindiana Como A Babacote Perfeita É Copia descaradamente Eu gostei mais do Dois Eu gosto dos Ormais E da Grande Família Os Ormais Primeiro Adoro Os Ormais Na verdade Na verdade Também é outro filme Que ele faz uma participação Menor ali Porque a gente vê Pelo ponto de vista Do personagem Do Milton Gonçalves O filme é excepcional A gente já falou dele Várias vezes aqui Tem até A Fenda Motonegro A participação do Lula Santos O eleitor regular ali A Alessandra Negrini O Rica Sem contar os protagonistas O Salto Melo Que tem uma participação boa Só que sai ali O Matheus Anstergali O Moscoves Sim, o Moscoves O Moscoves também está muito bem No filme E um forte elenco ali Dele Só que aí Tem uma participação Até Tem até uma Uma participação Que até vou citar agora Que ele fez Agora não sei se alguém se lembra Da Grande Família Acho que no episódio Não assistia A Grande Família É Acho que é O Consciência é Fogo O Consciência é Fogo Que ela tem o dinheiro no bolso Que é um episódio Que é muito engraçado Porque mostra O racismo O racismo Estrutural Do pessoal Do Agostinho Do Pedro Cardoso Eu assisti assim Mas assisti A Aneatória A Grande Família Eu assisti A Aneatória Eu assisti a Aneatória Em todo episódio Eu assisti vários episódios E a Família Começo Começo de certa forma De invejar Quem é esse vizinho Aí eles vão lá Para dar boas-vindas Aí o Agostinho Com aquele Igual que eu falei No início Eu estava falando Com aquele Todo o racismo estrutural dele Ele diz que ele trabalha com música Aí ele já pensa Ah, trabalha com música Você é pagodeiro Ou seja Ele já cria Já Ou seja É Ou seja A graça está Em relação Ao Ao racismo estrutural Do personagens Do Agostinho Que ao mesmo tempo Os roteiristas Tentam fazer uma crítica também E aí Mas é muito engraçado É muito A participação dele Nessa Foi Acho que foi na primeira temporada Da Grande Família Tanto que Sempre assisto Ou seja É pelo ar Ou seja É um episódio de 30, 40 minutos Mas que a gente Até hoje Lembra Do episódio Da Grande Família Acho que Eu ia assistir pouco Dos Grande Família Não Foram poucos Os episódios Que eu não assistia Da Grande Família Porque toda quinta assistia Não Assistia Eu lembro que eu assisti Vários episódios Mas tudo Aleatório Da Grande Família Acho que Três ou quatro Que eu deixei de assistir Muito pouco Mas eu não gostei muito Quando chegou no final O final estava Muito sofisticado Eu gostava mais Na versão mesmo Raiz Da Grande Família Você chegou a assistir Esse episódio Alexandre? Eu não me recordo Eu assistia Que nem Quando falasse Aleatoriamente Quando eu assistia Esse especificamente Eu não lembro Mas eu É divertidíssimo Adoro Acho que foi um seriado Que funcionou muito bem Durante muito tempo Mas eu concordo com o Paulo Acho que no final Já estava bem desgastado A coisa E acho que foi até bom Encerrar Encerrar É saber a hora de parar É saber a hora de parar Que é isso que dá raiva Principalmente os seriados Da DC E muitos seriados Eles não sabem a hora de parar É Não sabem a hora de parar Mas voltando do Mas voltando do Que é esse companheiro É indispensável Que é uma obra Do Bruno Barreto Que chegou aí Para o Oscar Sim Um filme obrigatório Ali Claro que É aquilo que eu falei Tem um vasto elenco ali Só que Muitos são pontas Mas que a gente lembra A gente lembra A filha da Montenegro Do Lulu Santos Sim Mas ali O restante ali Mais além Denunciando a própria filha É É No filme É Ela denunciando a própria filha Porque a filha dela A filha É uma das que estavam lá Sim 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 Então, Givaldo O que é esse companheiro Do Gabeira O que é esse companheiro Ela falou dele, né Fala de cinema Da Álvaro Fernando Montenegro É um filme espetacular Um filme que Ele tem um ritmo Enético Um filme intenso Um grande elenco A participação do Mito Gonçalves É É uma participação Pequena, né É um Mais fundamental É Fundamental É É uma participação muito longa Na verdade Como o Paulo falou É um elenco muito grande E Muitos Deles Tem apenas Uma participação Curta Mas deixaram Sua marca No filme Então É um filme Que ele Ele consegue Mesmo com pouco tempo De tela De cada um Ele consegue aproveitar Muito bem Quem tá lá É Foi pro Oscar Infelizmente perdeu Mas foi Mas é um grande filme Que perdeu também Pra um grande filme Eu sempre indico Que é o caráter Caráter Um tempo Tive Tinha bastante cópia Na É Eu tive uma Uma rixa pessoal Com ele Não quis ver E assistir por acaso Adorei Então Sempre indico esse filme Eu acabei não alugando Porque tinha várias cópias Na blockbuster Que eu vi A caráter Que saiu pela Paris Eu Eu não quis ver Não é Não teve caráter Pra ver Não teve caráter Pra assistir Aquela birra Aquela coisa emocional É Não teve caráter Pra assistir o filme Faltou caráter Pra assistir Vamos lá Alexandre O que é esse companheiro? É um filmácio É um filmácio Eu acho que é um É um clássico E Um filme que Tem direção de Bruno Barreto Um elenco Extenso E Com grandes atores Grandes atrizes Conta uma história Super relevante Pra história do nosso país Aquela luta Daqueles jogadores Jovens ali Que revoltados Com a questão da ditadura Resolvem pegar em armas Fazer Uma verdadeira guerrilha Pra tentar Combater a ditadura militar Então eles Sequestram Um embaixador americano Pra tentar Liberar A liberdade De outros companheiros Que estavam Presos Pelo 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 Pelos Membros da ditadura militar Então é um Grande filme O Milton Gonçalves Tem uma participação Pequena Assim como tem A Filona Montenegro O elenco É sensacional E eu queria lembrar Também Um outro ator A gente já falou Aqui do Claudio Marzo Nesse filme A gente tem também O Nelson Dantas Que é um cara Que eu gostava Também demais Acho um grande ator Que me participou Do filme Então é um filme Sensacional Como de fato Tem um ritmo Frenético Tem um ritmo Alucinante E a gente Tá vendo ali Na tela A gente tá vendo A história Do nosso país É muito educativo É muito cultural É didático E é muito bom Para as pessoas Assistirem Para que Não pensem Que pedir Ditadura militar É uma coisa boa Como a gente Assistiu há pouco tempo Atrás Assistam Porque É sempre uma aula Esses idiotas Que pede ditadura Acham que eles Vão estar protegidos Com a ditadura Acham que Vai ser benéfico Para eles Acham que Se eles saírem Por exemplo Eles saírem E a empresa Vão pagar Que ele vai Ter muita razão Para reclamar Que ele vai conseguir Muita coisa Eu não entendo Essas pessoas Tudo Você vê umas pessoas Que elas Acham Elas acham Na cabeça dela Que vão estar bem Vão estar salvo Eu resumo As pessoas Que pedem Esse tipo de coisa Pedem uma ditadura Militar Eu resumo Com uma palavra só É ignorância No sentido Literal da palavra Ignorância Não saber O que está falando Não saber O que está dizendo Manda ver Batismo de sangue Pois é Sim Pois é Um monte de filme Batismo de sangue Cabra Cega Argentina 1985 Tem um porrada de filme Mas sobre o Que é esse companheiro Filmaço Que eu falo O Milton Gonçalves É pequeno Mas fundamental A participação dele Assim como a Fernanda Montenegro Também é fundamental A participação dela Aquela liga lá Que ela é ignorada A primeira vez O Nuno Santos Mas tem a Alessandra Negrini Tem o Caio Junqueira O falecido Caio Junqueira Tem o Marco Rica Que também é um vilão Do filme Torturador O elenco é sensacional Não Tem o elenco sensacional Eu gosto demais Esse filme aí O que é esse companheiro O Alan Arkin O Alan Arkin Fazendo o filme O Alan Arkin Que depois ele veio Ganhar o Oscar Depois o Pequeno Miss Sunshine Se não me engano Que ele ganhou o Oscar Foi De coajubante Sendo que naquela época Quem merecia Era o Ed Murphy Porque eu gosto Da pequena Miss Sunshine Só que a participação dele É melhor Tinha um outro filme Que ele Qual filme, Paulo? Desculpa te cortar O Ed Murphy Qual filme? Dream Girls Dream Girls Dream Girls Sensacional Dream Girls que eu gosto Pra caramba Faz sempre que eu não revejo Mas eu gosto E ele é melhor É Então Tem um debate também Do Alan Arkin Com o Pedro Cardoso Que é o Gabeira Também Sim, é É o Gabeira Isso E um personagem Que tá muito bom também Não dá pra negar O Matheus Archer Que é aquele personagem Que é o personagem O jeito que ele fala Eu mato Se precisar matar Eu mato Ele fala alguma coisa do tipo Eu mato Quem encontrar Minhas ordens Ele perguntou Ele perguntou Se ele vai ser torturado Não, embaixador Você vai Você vai ser executado Com uma bala Na nuca Um negócio assim É Uma frieza Cara É outro personagem Que tá completamente diferente Do Do que você espera Do Não, esse é um Do de ator Atuação Todo filme Do Buffs para o Zane Ele é muito demais Do Buffs para o Zane Que ele faz Verdade Verdade Bem lembrado Que eu lembrei agora Bem lembrado Mas o Outro personagem fundamental Que eu fiz recentemente O Otton Bass Ele aparece numa cena só É Que é a cena Quando ele chega no carro Vocês querem que mate O embaixador Quando ele derrampe lá E Cara Falar desse filme Sem lembrar da trilha sonora Não dá Especialmente aquela cena Do banco Tocando House of Rise Em San Espetacular Espetacular Aquela sequência É irmão Sim, sim Não, eu gosto muito Desse aí Do Do Bruno Barreto Eu lembro que eu comprei Dois revistas dele Que foi esse E o Bossa Nova Foi o primeiro Os dois saíram Bossa Nova Eu tenho O que é esse companheiro Só tem VHS Eu tenho DVD O que é esse companheiro Nossa Eu gostei muito Gosto muito O que é esse companheiro Bom Né Paulo Antes assim De fazer o Top 5 Fale rapidamente Das novelas dele Quais destaque Que ele tem Que você conhece mais É que eu não tenho Muita autoridade Igual você Deixa eu ver aqui Qual que é É Porque As que você lembra Não, as que você lembra Que tem destaque Ele fez o Moscoragem Só que realmente Assim não posso É um Nunca assisti assim O que vocês tem Não sei se tem Não sei se tem Pois é Pois é É É É É É É Ele fez O Gabriel Igual O Rock Santeiro A versão de 75 Que eu falei no início Ele era o Padre Honório E na versão de 85 Ele foi o promotor Que sofria preconceito Ali do personagem Logo de cada Do Lima Duarte Igual que eu falei no início Também Do Pecado Capital Que foi uma novela Divisora Exatamente De quebrar De sempre De mostrar O personagem Do Milton Gonçalves Um psiquiatra Cuidando Da personagem Da Débora Duarte Que depois Na versão de 98 O Antônio Pompeu Também Fez O principal Outro personagem Dele também É o Reginaldo Do Partido Alto Que ele faz Que fez muito sucesso Até pela química Que ele teve Com o Raul Cortez Que é aquilo Que a gente estava falando ontem Que o Aguinaldo Silva Gosta de trabalhar Com esse universo Assim Do jogo do bicho Carnaval Com a máfia ali Voltada ali Dos grandes bicheiros E Tanto que O público Eu estou até dando Uma olhada Nessa novela Até o público Começou a torcer Por os personagens Só que fizeram Realmente vilão Não havia como Dele E como vai Que tem um destaque Mesmo, Paulo? Não, nessa aí Nesse aí O Reginaldo Fez bastante sucesso A Mandala Também Que era o Apolinário Também Ele também Tinha uma formação Em Harvard Ele era O Gente Fina Também Que era uma novela Que foi um fracasso Da hora das seis Mas ele teve E teve uma aqui Que agora O Manuel Carlos Que foi da seis Felicidade Na qual ele trabalhou Com o filho dele O Maurício Gonçalves Na qual Novela série Seriado Ele fez seriado Minissérie Até as novas Copacabana Que ele fez O promotor Se não me engano Também O Top Alma Também Faz o advogado A defesa do deputado Foi Fazer o deputado O Agosto Também Mais uma obra Do Rubem Fonseca Antes a gente Ir para o Top 5 Parte 3 Só a parte 3 Chegou Pronto Ele fez aqui Uma dobradinha Com a Angela Vieira A gente estava falando Dela No Segurança Nacional Ele fez ser um político Também Na Favorita Novamente Pai da Thaís Araújo Isso que eu estava Ou seja Ele foi pai da Thaís Araújo Não vai bem querer No Qual que foi No Cobras e Lagarto A Favorita Filhas do Vento Só no Pixinguinha Que a gente até Não falou Do Pixinguinha É que é muito Que eu gostei Na qual Dessa vez O Milton Era o sugo dela Com o Pixinguinha Que é o seu Jorge Na qual o Milton Foi o último trabalho Do Milton Gonçalves No cinema Eu gostei muito O seu Jorge Com a direção Da Denise Saraceni E o roteiro Da Manuela Dias Ela tem outra diretor A Denise Saraceni Mas acho que O André Fitterman Que dirigiu Muito bom também Está disponível No Telecine Se não esteja enganado Estava no ano passado Na época que eu falei Foi Exatamente Foi na época Da pandemia Foi lançado No final de novo Foi no final do ano De 2021 Mas chegou Depois No stream E acabou O público Vendo a obra Do Pixinguinha Interpretado Pelo seu Jorge E tendo A Thais Araújo No elenco E o Milton Gonçalves Em seu último papel Fazendo o pai Do Pixinguinha Só um detalhe O Homem Nudo De 1968 Também tem o Milton Gonçalves Ele tem no YouTube Eu acho que está completo E o principal É o Paulo José O diretor Roberto Santos Sim O principal O Paulo José O principal O Milton Gonçalves Também está no filme É Sim, sim Bom, é esse daí Então vamos lá Para o Top 5 É Deixa eu tentar Tá, vai O primeiro Eu vou na hora normal O primeiro Seriam os uns O Black Tie O que é esse companheiro O Dia na Caça Buffes Paranzani E Assalto ao Banco Central Ele faz até Um personagem engraçado Da igreja Assalto ao Banco Central Sim, é o pastor, né? É o pastor Exato Pouco dinheiro Desenharia pecados Cara Isso é sensacional Para mim Ah, mas para aí É porque os melhores deles É o Aquário E também o Segurança Nacional E o Tesouro Perdido Da Xuxa Tem um da Xuxa O negócio do Tesouro Perdido Também Ah, ele trabalha também O Aquário Eu sei que ele trabalha Que eu pesquisei aqui Ah, é? Ah, é? É o que eu dei O Aquário Nem esse da Xuxa O Segurança Nacional Assistir Segurança Assistir Eu tenho para o rei Segurança Nacional Muito ruim Para o Xander Top 5 Atendendo aos pedidos Da nossa querida Espectadora Josi Barros Vamos lá Eu também coloco Eles não usam Gaktay Em primeiro Em segundo Eu coloco Beijo da Mulher Aranha É verdade Eu vou colocar Beijo da Mulher Aranha Como melhor ainda Eu tinha esquecido desse Então Deixa o Segurança Deixa o outro lá Eu tinha esquecido desse Valeu por ter citado Em terceiro Eu coloco O que é isso, companheiro Em quarto Karandiru E em quinto Especificamente Pelo trabalho dele A Rainha de Abba Sim Paulo O Top 5 É que é tanto filme Que eu até esqueço É, pronto Eu coloco Rainha de Abba Em primeiro lugar O Karandiru Segundo Terceiro Eles usam Black Tie O quarto A Filha do Vento E quinto Eu vou colocar aí Encerrando ali A carreira dele No cinema O Pixinguinha Ele faz um Eu gostei da participação dele Especial ali Com o pai Do Seu Jorge Sim E você, Givaldo? Vamos lá Esse Eu vou confessar Que esse Top 5 É difícil fazer, hein? Eu até esqueci O filme que ele fez É tanto filme que ele fez Eles não usam Black Tie Lúcio Flávio Passageiro da Agonia É, Lúcio Flávio É, Lúcio Flávio É, Lúcio Flávio É, Lúcio Flávio Beijo da Mulher Aranha O Anjo Nasceu E Karandiru Karandiru está certo Bom, só lembrando Que amanhã tem Rodrigo Bueno Aqui Foi com ele Que eu ganhei o livro Eles não usam Black Tie Na época eu ganhei o livro Não tenho mais Pra ser uma amiga minha Na faculdade Mas Na época eu ganhei o livro Do Ponta Pé Inicial Eles não usam Black Tie E amanhã Rodrigo Bueno Aqui, hein? Rodrigo Bueno Da ESPN Aqui no Castelo de Cinema 8h30 da noite Sexta-feira Sexta-feira 8h30 da noite O William Bousa Luiz Sene E o Gilberto Petrush Meu, o Gilberto Petrush Eu acho que eu nunca vi Esse cara aqui, hein? Né, Paulo? É Porque ele já participou Cinco vezes cada Pois é O William Bousa Já vai ser também Também Estou virando sócio Também aqui É Na próxima segunda O Ronald É do Smith, né, Paulo? E um pouco antes Vamos falar Com o Marcos O Gustavo Trato Seis horas O Arthur Gustavo Trato Que é o Faustão Do Rei da TV Ô, louco, meu E domingo Das 10h às 17h Nesse domingo Vocês que moram aqui em São Paulo Ou que for de qualquer lugar Do Brasil Ou do mundo Venham pro Bazar da Sétima Arte Na Rua Construção 2423 Ao lado da Estação Paulista Em São Paulo Ótimo Venham aqui É No Belas Artes DVD VHS Blue Ray Venham comparecer Ao Bazar da Sétima Arte Organizado Nesse domingo Bom Alexandre Considerações finais Mais uma vez Um ótimo Rola de cinema Falando De um Do ícone Do nosso Do nosso Do nosso cinema E da Nossa televisão E do teatro Um artista completo Além de ator Ele também era diretor Então foi muito bom Passamos aí Falamos sobre vários filmes deles E as principais obras Que ele participou O Paulo deu uma aula Sobre novela E a questão Das atuações dele Em televisão Foi sensacional E acho que foi muito válido Foi muito bom E sempre um prazer E agora vamos Para a próxima Agora com o Will Smith Isso Isso daí É Gevaldo Considerações finais Acho que foi Mais um Roda de cinema Muito bom Foi Uma justa E merecida homenagem Ao Almeida Gonçalves Conseguiu passar Pelos principais Papéis Provavelmente A gente esqueceu Algum Mas Acho que os melhores Os mais importantes A gente Propou bem Vamos para o próximo Certo Alexandre Considerações finais De novo Opa Acho que é só eu Daqui a pouco Eu conto uma história Rapidinho Daqui a pouco Conto uma gafa Rapidinho Paulo Pois é Obrigado a todos Hoje André Alexandre E o Givaldo Falamos aí Sobre esse grande ator Que deixou um grande legado Aqui Tanto para a Sétima Arte Como para Teledramaturgia E semana que vem Vamos falar também Do outro ator Vencedor do Oscar Will Smith Entre filmes Entre blockbuster E filmes ali Na qual Ele Emancipação Que foi o último filme dele O King Richard Ou seja Vamos falar Dessas obras deles Esquadrão Suicida Independência Que foram Que ele oscila Homens e Preto Bad Boys Ele começou fazendo Depois de dois Só que ele saiu Que o O de Milite Cumpra ele Por causa da tragédia Do filme É O roteiro É porque Ele se deu melhor Porque ele optou Fazer o Esquadrão Suicida E que fez sucesso O Esquadrão Suicida Até hoje é falado Fale mal Falo bem Mas até hoje Falo do Esquadrão Suicida Sim Então que teve Foi Vou dar um spoiler Vou dar um spoiler Eu gosto desse filme Do Esquadrão Suicida Primeiro? O Esquadrão Suicida Eu acho Eu acho que teremos Um roda de cinema Bastante polêmico Com o Smith Polêmico Eu acho que vai ser É só a versão estendida Mas a gente vai falar Essa do quadré Também gosto É Não O problema que eu tenho É o Esquadrão Suicida Que é um Igual que eu falei Que é um filme Mal editado A visão dele Era uma Acho que era uma E foi uma ajuda de ação Porque tinha muito material bom ali Ele retalhou ali Aquela hora Primeiro filme Você vê que é outro filme É Mais ou menos assim É um filme que Quatro Imagina se fosse um Já tem umas quatro Cinco vezes É Eu reconheço Eu confesso Que a primeira vez O cinema Eu gostei mais A segunda vez Eu não gostei tão Extremamente problemático Extremamente problemático Pra não dizer Outras coisas Ele é extremamente problemático Mas a realidade A gente vai falar Me diverte É Pois é É isso aí Pessoal Comparência Lembre-se De ir no Bazar Na Sétima Arte Leve um quilo de alimento Que você ainda vai ganhar Desconto em filmes André Opa Não é contar uma gaffe Não Depois eu conto Isso aí não pode Tchau Isso aí pessoal Muito obrigado Tchau 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 Tchau